Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seja! Muito bem vindos ao meu canal Hoje eu trago-vos uma receita de bolo marroquino Este bolo é muito fácil de fazer Eu vou-vos apresentar os ingredientes agora É um bolo, tenho de dizer que não precisa de balança O copo de iogurte vai servir de medida para o resultado final Então, temos aqui 2 copos de iogurte de açúcar Este açúcar branco 3 copos de iogurte de farinha com fermento 1 copo de iogurte natural Já está aqui o iogurte E 1 copo de óleo Qualquer óleo da vossa preferência Mas que não tenha um sabor muito forte Porque o bolo já vai ter o seu sabor próprio Aqui eu usei um óleo vegetal Aqui estão 3 ovos grandes Se os vossos ovos não forem tamanho L Então, utilizem 4 ovos médios Depois, temos aqui um extrato de baunilha Extrato de baunilha Podem também usar açúcar baunilhado Ok? E temos aqui a mega especial flor de laranjeira Ou azahar Como também é conhecido E por último Amêndoas laminadas Também as podem laminar Podem comprar inteiras e depois laminá-las Ora, a primeira etapa é começar por bater os ovos Eu vou bater os ovos e depois juntar o açúcar Convém que os ovos sejam batidos durante alguns minutos Até ganharem uma cor esbranquiçada Para que depois o bolo fique fofinho Ok? Vou então bater os ovos e depois vou juntar o açúcar Pronto A consistência dos ovos já é diferente nesta altura Passados 3 minutos, vou acrescentar então o açúcar E vou bater por mais um minuto, só até se dissolver Neste ponto já podem ligar o vosso forno a 180 graus Para que vá aquecendo Para que quando o bolo entrar ele já esteja quente É importante Vou agora acrescentar o iogurte Ou seja, vou acrescentar todos os líquidos da receita Portanto, tudo menos a farinha O iogurte O óleo O extrato de baunilha Portanto, se for extrato basta uma colher Pequena Pequena Ele dá sabor na mesma E a flor de laranjeira Depende da marca que vocês comprem Depende de qual for Porque Há umas mais fortes Há umas mais fracas Os óleos são mais concentrados Por exemplo A água Não é tanto Este aqui como é um pouco forte Fala a experiência Já tentei É um pouco forte Então eu vou colocar só mesmo um pouco Para não ficar Aquele sabor demasiado Só assim um bocadinho É o suficiente Para dar Para dar o aroma Pronto Vou então bater Por mais um minuto Até ficar tudo bem misturado Depois de tudo bem misturado Vou acrescentar os 3 copos de iogurte de farinha A farinha já tem fermento Se utilizarem uma farinha sem fermento Então acrescentem uma colher de chá de fermento Para o bolo crescer e não ficar maçudo Vou bater só mais um pouco só para misturar Quando se junta a farinha não podemos bater durante muito tempo A massa do bolo já está pronta Fica com esta consistência A consistência ideal Então vou agora colocar na forma Esta forma não é de silicone Então eu tive de colocar um pouco de manteiga E polvilhar com farinha Para que a massa não fique agarrada à forma E vou colocar a massa dentro da forma Pronto A massa já está dentro da forma Faço isto para que fique bem espalhado E vai ao forno Está pronto Então está a 180 graus E durante 35 minutos mais ou menos Passados 30 minutos Tirei o bolo do forno Ele parece já estar cozido Mas para experimentar Ver mesmo se já está ou não Eu faço o teste do palito Podem usar o palito Uma faca, um garfo A toda a volta do bolo Para verificar se sai limpa ou não Aqui a faca saiu limpa Significa que o bolo já está cozido Aqui, junto à forma Costuma cozer mais rápido Aqui assim E no centro mais lentamente Portanto se Se quiserem basta experimentar aqui no centro E sair limpo É porque o bolo já está cozido Vou então esperar um pouco Para que o bolo arrefeça E então vou desenformar Mas o bolo já cheira bem E tem um bom aspecto As amêndoas não cozeram demais E a casa já cheira maravilhosamente bem Então o bolo já está desenformado Foi muito fácil Se fizerem daquela forma De colocar a manteiga E a farinha É muito fácil Vou cortar numa fatia Para verem como fica por dentro Ainda está um pouco quente Fica bem fofinho Fica bem fofinho Bom, o cheiro na vossa casa vai ficar igual Às ruas do Marrakech A quando do Ramadão e das festas deles São ruas que se enchem deste cheiro A Zahar Ou Flor de Laranjeira E vai cheirar também E que boas memórias eu tenho desse sítio Do Palácio Alcazar Em Sevilha O primeiro sítio onde eu senti este cheiro Foi no aeroporto de Marrakech O cheiro a Zahar, Flor de Laranjeira E é um cheiro diferente E é um cheiro que nos deixa felizes Bom, vou concluir este vídeo Acompanhar o bolo com O típico chá marroquino O chá de menta Que eles bebem com bastante açúcar Eu gosto mais sem açúcar O bolo já tem açúcar suficiente Então vou aproveitar este bolo E o chá Muito obrigada E até ao próximo vídeo Beslama